Gente, me julguem, mas eu só assisti Glee esse ano. Eu não sei porquê, mas quando eu li a sinopse da série, eu não achei muito interessante, aí eu meio que deixei passar. Eu lembro que tinha muita gente que falava sobre isso, tipo, eu vi em muitos lugares, mas eu mesma não tinha nenhum interesse. Então, eu ouvi uma música na versão Glee e eu falei, por que não dar uma oportunidade pra série, sabe? E aí eu assisti cinco temporadas em dois meses, sério. Eu não sei como eu fiz isso, mas quando eu vi, eu já passava o episódio assim e eu tô viciada nas músicas. Sério, a minha playlist só tem música do Glee passada. Nunca imaginei que eu ia gostar tanto da série. E eu só queria dizer que eu me surpreendi muito. É uma série com temas atuais, que foi lançada há mais de dez anos. Isso me choca muito, sabe? Tipo, foi uma série visionária, vamos ser sinceros. É uma série que ela tá à frente do seu tempo. Apesar do humor meio questionável, e alguns personagens mais questionáveis ainda, é uma série muito legal. E eu me identifiquei com muitos personagens. Eu acho que a gente se envolve tanto nos personagens originais, que até as temporadas quarta e quinta, que eu não achei tão boa, eu assisti porque os originais apareciam. Entendeu? Eu tentei dar uma certa moral pro elenco novo, sim, mas eu não gostei da história, do enredo, da personalidade. Achei meio ni. Então, eu só fiquei com os originais mesmo. E falta a sexta, que eu ainda não assisti. E eu não sei porque eu fiz o vídeo sem terminar a sexta. Mas eu só queria dizer que eu gostei bastante. Eu queria até fazer mais vídeos sobre Glee, mas eu não encontro pessoas que falam sobre Glee.